Estou pintando aqui uma árvore vermelha, um flamboyão, qualquer nome que queira dar a ela. Então, a gente vai usando um material inusitado aqui, usando uma colherinha. A gente vai formando as pétalas. Tem umas pétalas que estão caindo para formar aquele tapete lindo. Quando a gente passa embaixo de uma árvore florida, a primeira coisa que a gente vê é aquele tapete de flores que ficam no chão. A gente vai pisando e é um tapete feito por Deus para a gente pisar. Uma maravilha da natureza. Todas as árvores são belas, mas as árvores floridas são mais belas ainda. Qual a árvore que mais tem aí na sua cidade? Me fala aí nos comentários que deixa a cidade colorida na primavera e às vezes até no inverno tem certas árvores que... Se bem que tem lugares do Brasil que nem faz inverno, né? Ou faz um tipo de inverno diferente daqui do sul, onde a gente está acostumada a ver um inverno chuvoso e frio, né? Pédio, né? Nesses últimos anos nem tem feito tanto frio. Então, me conta aí como é aí nessa cidade, qual é as árvores floridas que embelezam e que fazem aquele tapete colorido no chão e que dá um trabalho para limpar, mas que é uma beleza feita por Deus. Eu gosto de ver o que vocês me contam aí da cidade de vocês, que com certeza tem muita coisa que é diferente aqui da minha. E é curioso, né? Esse nosso país que é quase um continente.